A Operação Turing é resultado de uma ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar do Estado de Rondônia. Foi realizada por meio da Delegacia Regional de Cacoal, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que abastecia o comércio de entorpecentes ilícitos na cidade. Nós identificamos o líder da quadrilha, que estava preso aqui, estava preso, não, está preso ainda, envolvida no nosso sistema prisional e, em razão dessa identificação, a gente conseguiu identificar outras pessoas envolvidas na prática do crime. A esposa dele, em Porto Velho, que tinha a função de administrar o dinheiro, adquirir a droga, contratar pessoas para que essa droga fosse transportada de Porto Velho para Cacoal. Chegando em Cacoal, haviam pessoas que manipulavam, fracionavam essa droga e redistribuíam para terceiros. E havia também as pessoas relacionadas, que faziam a venda aos usuários. Então, foi identificada uma cadeia hierárquica dessa organização criminosa, com 25 pessoas, dentre as quais, inclusive, o fornecedor, que é de Guajará Mirim, e dentre essas pessoas, que resultou essa operação com o pedido de prisão. Foram quatro meses de investigação que resultaram em 25 mandados de prisão. Três suspeitos ainda não foram localizados. Eles estão aí, podemos dizer, foragidos, porque não se apresentaram, e certamente já tem conhecimento dos fatos que ocorreram, e eles estão comandados de prisão em aberto. Além do líder da organização criminosa, que já estava preso e dava ordens por meio de celular, outros dez apenados foram identificados como parte do esquema. Revistas dentro do presídio são articuladas hoje. A busca por suspeitos, ainda não encontrados, também foi retomada. Como essas outras dez pessoas, elas já se encontravam presas e não haveria prejuízo para a investigação, nós deixamos para estar realizando hoje essas prisões e, certamente, vamos, estamos também realizando uma busca dentro do interior da cela. Durante a operação foram 85 quilos de cocaína apreendidos e mais três de maconha. Um montante de prejuízo ao crime organizado de cerca de três milhões. A cocaína era enviada da capital Porto Velho, distribuída em Cacoal, e todo o dinheiro contabilizado através de contas bancárias, que foram bloqueadas pela justiça. A esposa do líder do esquema comandava o núcleo logístico e financeiro direto da capital do estado. Além de Cacoal, os mandados são destinados também a Pimenta Bueno, Jiparaná, Guajaramirim e Porto Velho. A operação contou com cerca de 50 policiais com coordenação do Núcleo de Inteligência, cães farejadores da PM e equipes do Patamo. O nome da Operação Turing foi escolhido porque os criminosos utilizavam códigos de comunicação para dificultar as investigações e uma referência ao matemático Alan Turing, que quebrava códigos alemães na Segunda Guerra Mundial. Apoio Apoio Apoio